Queria dizer que essa vida de ficar em um pingue-pongue pra lá e pra cá não tá fácil. Gente, pior que não tem mala, a gente coloca o quê? Em saco de lixa as roupas, olha isso. Ó isso aqui, ainda tem mais tempo pra cá, viu? Não tá fácil. Larissa veio aqui pra me ajudar, tava nem cabendo a gente aqui, né amiga? Não. Uma loucura aqui, sério, você não tá entendendo. Não entrei aqui, amiga, como é que eu vou sentar? É isso. Porque tá difícil. Quase teve que pendurar os trens aqui no teto pra gente poder entrar. Aí essa maravilhosa veio me ajudar, faz parte da equipe, me ajudou a embalar tudo aqui. Mas não tá fácil não, gente, sério. Eu tenho que ficar aqui em cima da cama porque não tem espaço, não tem outro lugar aqui da gente ficar. É isso, fica pra lá e pra cá enquanto não tem o lugar definitivo. Não tá fácil a minha vida, não tá. Por que que tu tá dançando aí, Larissa? Ainda tem mais, gente, tem mais. Olha isso. Tão tudo sem chinela aqui, sem sandália, sem nada. Larissa, desse eu como? Nós vamos pegar uma encomenda. De meia. De meia. E eu tô com a sandália, assim, né? Uma havaiana, que é aquelas que a gente pega no salão, sabe? Quando você vai com a sandália. Muito bem. Eu percebi agora. Miga, você tá falando errado. Conchete. É, não tem. É, ainda tô com... É, tá tudo assim. Eu vou mostrar nos pés. Olha isso, sério. E eu com a sandália do... Alô? Que é do salão.